Fogo? É fogo? De criança? De oito anos de idade. É? Eu tinha oito anos de idade e ele tinha nove anos. Nós estamos de diferença de um ano, um do outro. Eu sou de 56 e ele é de 55. E nós nos conhecíamos, bem antes, nós nos conhecíamos. E com oito anos nós fizemos um trato eu e ele. Esse trato que vocês fizeram de... De nós dois. De nós crescer sempre junto um com o outro e se amar e se casar. E construir a nossa família. E daí foi o tempo que foi passando, foi passando. Eu fui crescendo, ele também foi crescendo. E meu pai já tinha um da família que era o marido dela. Até inclusive já tinha falecido já, né? Aí meu pai sempre falava pra mim. Tu não vai namorar com esse cara que eu não quero. Eu quero que tu namora outra pessoa e casa com outra pessoa. Aquele outro que pediu namoro, sem namoro. Isso. Porque esse aí é muito valente, é muito bravo. E eu não quero nenhum burro bravo na família. De bravo já basta eu. O meu pai sempre falava. Aí o tempo foi passando. Nós só mudamos lá pro Rodói Moreira. Voltamos do Rodói Moreira de volta pro Vaiporã. Ficamos aqui na cidade. Ficamos bastante tempo. Tínhamos um sítio lá de volta no Vulha. Meu pai tinha colocado outro sítio. E nós tínhamos uma casa aqui no Vaiporã. Então sempre eu vinha pra passar a semana santa aqui no Vaiporã. Final de ano eu vinha aqui no Vaiporã. E sempre nós estávamos juntos nós dois. E ela morava no sítio. E eu sempre eu ia no sítio pra mim ver ele. Ele não podia ir na minha casa que meu pai não deixava. E nós fomos crescendo, nós fomos crescendo. Quando nós pegamos uma idade de... Eu peguei a idade de dezesseis pra dezessete anos. Com quinze anos a minha mãe faleceu. E eu continuei com meu pai. Mas sempre eu tava na casa dela. Aí com dezessete anos eu vinha vindo pro Vaiporã com meu pai. Eu conhecia um caboclo. Um peão na estrada. Chamava José. E esse José me encarou eu. Já se apaixonou por mim só de me ver. E eu vinha vindo de a pé com meu pai. Nós passamos perto dele. Ele falou pro meu pai. Aonde o senhor vai companheiro? Meu pai falou. Vou até a cidade levar minha guria no cinema. Na casa da irmã dela pra ir no cinema. Ele pegou e falou assim. Eu também vou pra cidade. Vamos esperar aqui o carro. Nós vamos juntos. Aí meu pai falou assim. Não companheiro. Eu vou indo pra frente. Que lá na frente passa mais condução. Acabou que o jipão passou. Pegou o José. Passou. Pegou nós. Nós fomos sentados. Pareados um com o outro. Chegando na rodoviária. Desci. Ele desceu. Ele falou pra mim. Qual o seu nome? Eu falei. Dalila. Ele falou. Meu nome é José. Eu vim buscar meus tios. Você vai vir no cinema? Eu falei. Vou. A noite eu fui no cinema. Chegou no cinema. Eu fui com o sobrinho dela. Com o Jurandir. Com o Jurandir. Fui escondido do Zé. Aí chegou na hora de eu sair do cinema. Eu encontrei o Zé. Mas eu me escondi. Aí o Jurandir me levou. Eu pra casa da minha irmã. Da Ilma. Da Ilma. Que é irmã da nossa. Que é a gêmea da Ilma. E nós. Ficamos escondidos lá. O Zezé não me vê Passou uns 15 dias A minha irmã Tava perto de ganhar neném Eu tava aqui no Vaiporã O meu cunhado falou pra mim Dalila, vai lá em casa com a Renilda Que a Renilda vai dar a luz de hoje pra amanhã E você fica lá junto com ela Eu tava na casa da minha irmã De madrugada a minha irmã passou mal Eu fui na casa desse Zezé Chamar a mãe dele Ele já tinha se engraçado comigo Daí piorou Daí que ele queria ficar mais comigo Aí ele veio com nós da casa da mãe dele Pra casa da minha irmã Chegou lá e ele veio avisar o meu cunhado Que a minha irmã tinha neném E já ficamos namorando Isso era mês de maio Nós temos namorado em maio No dia 15 de maio No dia 15 de setembro nós casamos No dia do meu casamento Uns 15 dias antes de eu casar Eu vim na casa dela O Jurandir tava Eu falei, eu vou me casar Ele sabia que você ia casar Ele sabia que ela tinha contato Aí ele falou pra mim assim Ele chorou e tomou minha aliança Pegou minha aliança E falou pra mim Com esse cara você não vai casar Você vai ser minha Nós fizemos o trato Eu falei, sim, nós fizemos o trato Mas você não cumpriu Eu falei pra ele Aí ele falou assim Não, você não vai casar com ele Tomou minha aliança Jogou minha aliança fora Eu falei, olha Dia 15 de setembro eu vou casar Eu quero a minha aliança Aí uns 3 dias antes de eu casar Ele foi levar a minha aliança Não sei se ele tinha jogado O que ele tinha feito com a minha aliança Aí ele foi lá devolver a minha aliança E falou pra mim Pelo amor de Deus Não casa com ele E você gostava dele ainda? Jora? Até hoje a minha paixão Até hoje eu sou apaixonada por ele Até hoje eu choro por ele Por quê? Ah, porque foi uma paixão de criança De adolescência Você vê Nós crescimos juntos Eu era apaixonada por ele E eu sei que ia casar com outro Por que você ia casar com outro? Sim, aí nisso Nesse meio tempo Nesses 15 Nesses 5 meses Que nós nos conhecíamos Aí o Zezé foi lá em casa Me pedindo em casamento O meu pai falou pra mim Certeza que você ia casar com ele? Eu tava com raiva do joro Eu falei, quero pai Quero Mas quero da boca pra fora Não achei que ia chegar no ponto Deu me casar mesmo Aí meu pai arrumou todas as coisas Que tinha que arrumar Fui lá conversar com a mãe dele Pra nós fazer a festa Já comprou os cabritos As carnes de porco Que tinha que comprar Porque a minha festa A minha festa começou quinta Sexta, sábado e domingo Foi quatro dias de festa E meu pai falou pra mim Tu quer se casar mesmo com ele? Falei, quero pai Tu tem certeza? Falei, tenho Aí nós arrumamos pra nós casar Você não tinha esperança De ver mais o Jura? Não Esperança eu tinha Porque sempre eu via Eu vinha de cavalo na casa dela E eu via o Jura Quando eu via ele? Quando eu via Daí nisso Nós ficamos marcando de casar No dia 15 de setembro E foi num sábado Às sete horas da noite Na igreja Cinco Seis e meia no civil E sete horas na igreja Aí chegou no dia do casamento Foi aquela festa Já começou na quinta-feira Meu pai foi lá A minha sogra Já discutiram os dois O pai já não ia mais no meu casamento Aí eu falei Pai, por favor Eu sou a última filha Vamos no meu casamento, pai? E ele falou Oi, por causa de ti Eu não tenho foto dela até hoje, guarda É Ele falou Eu vou Busca lá minha foto Pra ele ver Se você vai achar Aí achar Ela não está dentro Tá A minha eu também tenho lá em casa Então eu mostro pros meus filhos Pros meus netos Aí nisso o meu pai falou pra ela Falou pra ela assim Pois é, dona Emantina A minha filha vai casar Mas o teu filho que Porra, as calças que veste E cuida da minha guria Porque a minha guria É muito além Muito brava Mas ela é muito gente boa E ela é desse jeito aí, ó Rizona Gosta de dançar muito Eu desde criança Eu gosto de dançar Eu acho que eu nasci Da minha mãe dançando Eu acho Mas você chegou aí Na igreja? Daí, daí, daí Então Daí nós viemos pra igreja Chegamos na hora Que nós casávamos Nós casávamos no mesmo dia No civil e na igreja Aí chegamos na igreja Do Vaicorã Um monte de carro Atrás de nós Um monte de pessoal Com os padrinhos Os meus dois irmãos Eram meus padrinhos E um cunhado E outro amigo dele Era padrinho dele Toninho Barreto Irmão do Luiz Barreto Foi padrinho dele E o cunhado dele Foi padrinho dele E os meus padrinhos Fomos dos meus dois cunhados São dois Casados com duas irmãs Já são parecidos É Luiz Barreto E o Pedro Barreto Aí nisso Eu cheguei De caminhonete Com meu cunhado Quando eu desci Da caminhonete Eu já vi ele De cavalo Ele chegou Em um cavalo branco Em galope E parou Ficou parado assim Perto da igreja E fez sinal pra mim Fez sinal pra mim Pra onde eu ir Eu falei Fiz assim Que não E eu tava com o buquê Na minha mão já Ele chamando eu Pra onde eu ir Aí ele deu um jeito De chegar perto de mim Ando e oito lá na igreja E falou pra mim Não se case A monta do meu cavalo Que eu vou te roubar Eu falei Não Você já pisou na bola comigo Eu não vou Não vou tornar a nota Falei pra ele Porque vai que eu vou Casar com você Vou morar com você E você não vai me fazer Me cumprir O que você prometeu Chorando Chorando Meu pai me pegou do lado Eu choro Eu choro Meu pai me pegou No meu braço E me levou na igreja O Zezé Já tava lá dentro O Zezé Era um bota de uma mão De um metro e noventa e oito E ele foi mesmo Cumpriu o que ele falou Ele fez Aí ele pegou e falou pra mim Assim Eu saí da igreja Quando eu saí devagarzinho Da igreja Ele tava do lado da igreja Com o cavalo esperando Falou pra mim Eu não me importe Se você já casou Se você não casou Muta no meu cavalo Eu vou te roubar E você vai ser feliz pra sempre Eu falei Não, João Agora eu casei Eu tenho que dar a minha honra Porque agora eu já falei sim Então agora eu tenho que marcar isso aí pra sempre Ele falou Não faz isso Ele falou A monta no meu cavalo Deu no meu cavalo E vamos Eu falei Não, eu não vou Chorando? Chorando Aí meu marido Meu marido me ia chorando Meu marido falou pra mim Porque você tá chorando Para de chorar Você casou comigo Você vai ser minha Ele sabia que você gostava Dentro do joão? Sabia 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 que eu tinha contato E esse joão? Ele morreu Faleceu Aí nisso Eu saí de dentro da igreja Tiramos foto Na porta da igreja Tem até uma foto Que saiu ele Com o cavalo Mas meu marido cortou Passou meu marido Corrido E meu marido Casou com uma arma Na cintura Meu marido morreu Casou Casou com um revólver Na cintura O cunhado dele Com um revólver E o irmão dele Com um revólver Todo mundo armado Os três Antigamente podiam Andar armado Mas eles queriam matar O Jorna Aí nisso O Jorna pegou E montou de cavalo Falei Jorna Vai embora Falei Vai lá pra festa Da minha casa Da minha festa lá Que ela tem Comos e bebe Sobrando E ele foi? Ele montou No cavalo No bui No cavalo branco Olha o seu tio No cavalo pai Que era nos sobros dela E ó Foi embora E chegou lá em casa Da minha sogra Minha sogra Serviu ele O que tinha Leitoa Frango assado Cabrito O que tinha Ele comeu Nós chegamos Eram umas oito e meia Mais ou menos Demorou O acompanhamento Marraram lata No caminhonete E nós estamos Soltando foguete Chegamos Nós tínhamos um terreirão Enorme assim Coberto Encerado E tinha o lugar Dos noivos Nós sentamos lá Pra tirar foto Tirar um foto Acabamos de tirar foto Viemos pra dentro Do salão O meu cunhado Puxou uma Cento e vinte Que ele tinha E ele tava lá? Tava lá Ele tava lá Tava de pé Dentro da barraca Aí Diz a Santinho Que ele tava armado também Aí nisso Tocou a valsa dos noivos E meu marido Era enorme Eu ficava debaixo Dos braços dele Ele era muito grande Aí dançamos A valsa dos noivos Acabou a valsa dos noivos O pessoal bateu o palo Eu me afastei Assim do lado Ele veio E me tirou pra dançar Dancei com ele Aí fui dançar com ele Tô dançando com ele E ele falou pra mim Sim, meu cavalo tá atrás Da Da Aqui atrás Do terreirão E tá no lugar Facinho É só você virar aqui Você vai sair de frente Com ele É só você pular Na minha garota Que nós já vamos embora Eu falei Jôra Para com isso Ele falou assim Não, você sabe Que nós fizemos um trato Você sabe Que você é a minha paixão Da minha vida E eu também sei que você me ama Eu falei Sim, te amo Mas agora eu casei com o outro Ele falou assim Não, não faz isso Ele falou Eu nem me importo Daqui uns dias nós venho aqui E cancelo Deixa eu perguntar pra você uma coisa Você se perdoa por isso? Não Eu não me perdoa por isso? Eu não me perdoo Ela chorou, né? Não, coitada É emoção, né? Ela gosta dele até hoje? Então, daí eu peguei e falei pra ele Vai embora Ele era meu sobrinho, né? Vai embora Vai embora Porque o negócio que vai... É, que daí tinha muita gente E armada Ia dar morte Eu não sei como é que não deu morte Não deu aqui meu marido Mas em outras circunstâncias Um negócio desse A hora que ele chegou a tirar você pra dançar Já tinha dado Já tinha dado Não deu Porque o meu outro cunhado Falou pro meu marido Falou Não faça besteira É um choro de uma paixão De quantos anos, gente? De quase 60 anos Cai tempo isso Cai 60 Acho que mais de 60 E nisso Ficou sempre essas coisas, né? Sempre eu via Sempre ele me via Mas você sabia que é bom chorar? Porque vai descarregando A família dele até hoje Nossa A mãe dele adora A mãe dele chora Comigo Eles gostam de você? A mãe dele chora ontem A mãe dele chora ontem A mãe dele chora ontem Onde ela mora? Ela mora lá No patrimônio do Mané Ah, eu quero conhecer Então nisso Então ele acabou de contar a história Aí nisso Ela falou pra ele Você vai embora Ele foi embora Passou um mês Os missionários foram daqui De parecido do norte Vieram pro Paraná A minha sogra era muito religiosa Fez uma Arrumou os quartos lá E recebeu os missionários Nisso Os missionários Ah, agora eu tenho que sair daqui Vai lá, pega um papel pra mim Aí nisso A minha sogra recebeu os missionários Os missionários vieram ficar na casa da minha sogra E teve um terço Na casa da minha sogra Eu choro, eu choro Eu choro porque foi a paixão da minha vida Chegando perto da igreja Eu já vi ele Quando eu vi ele Eu tinha o cabelão comprido Nossa, eu fiquei O meu pé e a cabeça Eu fiquei arrepiado Porque meu marido falou pra mim assim Se eu ver aquele cara lá Você vai ver o que eu vou fazer com ele Vou matar ele Vou jogar dentro do rio Eu me arrepiei Pé e a cabeça Aí nós vamos chegando assim Perto assim Eu ainda vi ele Ele ainda vi Chega comigo aí Ficou pra mim assim Vira pra cá Vira pra cá Que eu tô querendo falar com você Eu acho que ele tava querendo me roubar Meu marido junto Meu marido junto O cara era corajoso Eu falei, jura Eu peguei e falei, jura Sai daqui Meu marido vai ver você Ele falou, o senhor já viu Ele já me viu Ele falou Ele falou, olha, meu cavalo tá aqui no mesmo lugar Uma pergunta Quando ele morreu, Daniel? Não, daí vai escutando a história Não, tô falando Quando ele morreu Como é que o coração ficou? Quando ele morreu Eu fiquei três dias de luto Três dias chorando E o marido dela sabia É, meu segundo marido sabia Porque daí, ó Já era o segundo marido Vai escutando Já era o segundo marido É, daí vai escutando Daí nisso Nós ficamos aqui no vetorão Passou onze meses A minha filha mais velha nasceu Que é a Janete Tem quarenta e oito anos hoje Vai fazer quarenta e nove No dia dezoito de agosto Ela vai fazer quarenta e nove anos E nós casamos em setenta e três Nós casamos E ela nasceu em setenta e quatro Então eu já tinha Aqui no vetorão Eu já tinha Janete Aí nessa época da admissão Eu já tava grávida da minha filha já Mas do segundo casamento? Não, do primeiro casamento É do Zezé Aí nós casamos aqui em setenta e três E em setenta e seis Nós fomos pra São Paulo Pra São José Então nós moramos no vetorão Moramos no jardim No Rio da Boia E viemos pra cá pro jardim Chegou aqui no jardim Todo lugar que meu marido ia Meu marido via ele Era um pouco possessivo, né? Eu falei Júlio, mas eu não posso Eu tô grávida da minha filha Ele falou Não me interessa Eu cuido de você e das duas filhas Vamos embora comigo Meu carro tá bem aqui na esquina Eu falei Júlio, pelo amor de Deus Sai Daqui a pouco meu marido volta Cara Deu tempo de dar um beijo na minha testa Um beijo no rosto da minha filha Passou a mão na minha barriga Virou aqui assim, ó Meu marido chegou aqui Aí a minha menina Papai, papai O homem, o homem Iam perguntando a minha filha Pra minha filha não contar E a menina já falava Papai, papai, o homem Aí ele pegou e falou assim Ah, porque de uma puta Eu tava aqui com você, né? Eu falei assim Não, ele não tava aqui não A menina tá vendo o cara Que ficou aquele discreto Quase caiu E me deu a desculpa pra ele, né? Aí nós chegamos Aí nós pegamos Chegamos lá Pegamos o papel Voltamos em casa Ele falou pra mim assim Nós iremos viajar Aqui três dias, né? Nós vamos viajar hoje à noite Porque senão Nós vamos matar esse cara É, vocês foram embora Aí nós vamos embora No mesmo dia de noite Ele morreu aonde, Zé? Meu marido, Zé? Meu marido morreu lá em São José E lá você morreu? Daí nós ficamos 16 anos de casado Quantos anos você tinha? Quando eu fui daqui pra lá Eu tinha 20 anos Quando ele morreu Você tinha quantos anos? 33 anos 33, daí você ficou Aí vai escutando Aí nós vamos pra lá Ele trabalhou na Ibraher Trabalhou na GM Trabalhou na Prefeitura De Guarda Municipal E ele tinha pressão muito alta Porque quando nós casamos aqui Ele ficou muito doente Dentro de um mês Ele ficou muito doente O médico já falou pra ele Olha o senhor José O senhor tem vida de 30 anos 20 anos 15 anos 10 dias 5 dias Hoje o senhor pode descansar Porque o senhor tem uma veia Que nós não podemos mexer Então a sua pressão é muito alta Aí nós fomos embora pra lá Chegando lá É uma cidade grande A conduição Ele fumando muito Fumando muito E daí quando foi um dia Ele foi trabalhar De Guarda Municipal Ele trabalhava na Prefeitura Já há 10 anos E nós tínhamos trocado de casa Porque nós morávamos No colonial E nós mudamos pra esse bairro Que eu moro hoje Que é a cidade de Morumbi É um bairro Muito bonito Muito bom E nós mudamos pra lá No dia 23 de setembro do ano De 88 E no dia 16 de setembro de 89 Ele faleceu Nós fizemos 16 anos de casado No dia 15 Ele morreu no dia 16 A noite De infarto iluminante Tá Depois que ele morreu Depois que ele morreu Eu fiquei com as três meninas Novas, né? Crianças Tudo A minha mãe velha tinha 13 pra 14 anos E nós ficamos Na mesma casa E o tempo foi passando Você casou uma segunda vez Passou É Passou quase dois anos Não, mas Não Isso aí é onde eu quero chegar Isso Você teve um segundo casamento Aí, não Daí passou E por que que esse segundo casamento Não foi pro Juro? A pergunta Bem, bem Bem perguntado Não, bem perguntado Eu pensei bastante Ela tinha ido lá Pra Cacapicadeira Ela foi No dia No dia No dia que meu marido faleceu Ela foi E já ficou Que a meu marido morreu No dia 16 E no dia 23 Ela ganhou o neto Dançava toda E eu bebia uma cerveja Só que bem pouquinho Cacapicadeira Eu nunca fui de bebê 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 Aí nisso Ele mandou o irmão dele Falar pra minha amiga Que tinha duas meninas Que moravam comigo A Ivone e a Catarina Mandou a Catarina Falar pra mim Que ele queria falar comigo Eu peguei E falei Ah Não quero saber de homem Não Eu tô bem sem homem Não quero saber De essa merda Na minha vida Não Já enterrei Um chega Ele veio Mandou o irmão dele Falar pra mim Que ele ia falar comigo E eu chegava lá O cara ficava louco Acabou de estado A mulher que ele namorava Até largou Aí nesse sábado Eu tinha ido na missa E eu tinha telefone Ele ligou na minha casa Não sei o que não Eu já ouviu o telefone meu Ele ligou na minha casa E falou pra Ivone Ivone Fala pra Dalila Vem aqui Que eu preciso falar com ela Cheguei na missa A minha amiga falou Ah o Cunha Mandou você ir lá Ele quer falar com você Eu cheguei Eu cheguei Ele tava dançando Mas não com a Negona Com outra mulher Eu cheguei Peguei a minha amiga Já fiquei com raiva Falei Ah tava no nariz Ele mandou o vinho aqui Pra ver ele Cheguei aqui Ele tá dançando Com outra mulher Juntei a minha amiga Já saí Puxei um vaneirão Eu puxei um vaneirão Porque eu danço muito Puxei um vaneirão Ele largou da mulher Largou do braço da mulher E agarrou eu nele E beijou a minha boca Ficava dançando com a mulher Eu falei E seu maluco Eu falei pra ele Tá louco o cara Tomou meu chapéu Eu sou o antichapéu Tomou meu chapéu Põe na cabeça dele E ficou Voltou pro palco dançar É cantar Tocar e cantar E eu tô lá embaixo E a minha amiga Falou Talina Uma caixa de cerveja Na mesa Se você conseguir Falei Coloca a cerveja Na mesa Que agora ele vai ser meu E fui Quando eu fui Daqui pra lá Ele desceu do palco Do meu chapéu Vem de encontro Vem de encontro Com ele Cara Nós já se pegamos Ali mesmo E puxamos um vaneirão O pessoal só deu ala Abriu o salão Abriu o salão Porque o bicho dançava O bicho chamava O vaneirão No pé Eu vou falar pra você Eu tenho 66 anos de idade Eu nunca vi uma pessoa Dançar Daquele tanto Ele chamou o vaneirão No pé E eu acompanhei Eu tava de mini-sai Eu tava de mini-sai E daí até Dali Nós já fomos lá pra fora Comecemos a conversar A sobrinha dele veio Ê tio Já arranjou a gaúcha Aí já é Ele falou assim É Já deu meu nome pra ela Ela falou Essa aqui Vai ser minha E falou pra ela E ficamos namorando Ficamos lá Conversando até a madrugada Quando tocava os shots Nós ia dançar os shots marcados Eu e ele Nós nunca tínhamos dançado Já dançamos Aí dançamos 30 anos Ficou junto 30 anos Aí nós ficamos 30 anos Aí ele ficou Seis anos Ele ficou na casa dele E eu na minha Fazia um ano e meio Nós tava junto Nasceu o meu guri Eu tinha um sonho De ter um filho homem Porque o meu primeiro marido Queria um filho homem E eu já tinha dado 3 meninas e mulheres Pra ele Aí nós se conhecíamos Ele falou pra mim Nossa, suas filhas são lindas Eu não tenho nem um filho Eu quero um filho homem Com você E conseguimos Aí eu fiquei grávida Meus 9 meses de gravidez Eu dancei os 9 meses Lá no mesmo lugar Ele ia cantar com o irmão dele E nós chegava na hora De nós dançarmos Um shot marcado Ou a rancheira Ou a valsa Ou o vareirão Nós dois dançávamos Normal E eu grávida Só que a minha barriga Não cresceu tanto Que era um menino e um homem Mas todo mundo Admirava A tua história Bonita ainda Quando foi no domingo Desde criança No domingo Eu dancei até meia noite E fui embora Pra minha casa Na segunda-feira Eu fui pro centro cirúrgico 3 horas da tarde Dia 24 de junho De 92 Nasceu seu filho Hoje ele tá com 30 anos A coisa mais linda É o meu tesouro É isso aí Chama Alex Dalila, obrigado Por essa entrevista Que Deus abençoe O que Deus abençoe